Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para mais um vídeo da nossa playlist de albumina, dessa vez para analisar a Superalbumin da Probiótica. Então, essa é a albumina dessa grande marca tradicional no Brasil, que impulsionou o fisiculturismo lá atrás, nos anos 2000, quando ainda começava por aqui e nem era tão popular quanto é hoje. Uma marca bem, bem respeitada. E eles têm essa opção aqui, que entrega meio quilo de proteína, com a seguinte tabela nutricional, tá? Ela entrega 10 gramas de carboidratos e 12 gramas de proteína por porção de 25 gramas. A minha opinião em relação a isso é que essa não é uma albumina muito pura, tá? O grau de pureza dela é mais baixo. Se for pegar 25, 12, dá menos de 50%, né? 45, 48%, alguma coisa assim aí, que você calcular na matemática. Mas por que que isso não é legal? Porque uma albumina que é pura, ela é clara de ovo desidratada e tão somente. Logo, ela costuma ter uma pureza acima de 75%. 75%, 80%, às vezes até 85%. Portanto, tem menos proteína do que deveria nesse suplemento e tem mais carboidrato do que deveria. Então, quando a gente fala em clara de ovo desidratada, não é pra ter carboidrato porque ovo não tem carbo, né? No máximo, os resquícios, um, dois gramas, assim, coisa irrisória. Mas agora, 10 gramas é porque alguma coisa tem. E eu fui pesquisar os ingredientes desse suplemento, achei aqui no Google. Ele tem de ingredientes, veja só, clara de ovo... Dá até pra dar um zoom aqui, será? Não, não funcionou. Mas é clara de ovo desidratada, maltodextrina, ou seja, maltodextrina é o carboidrato, óleo vegetal de palma, biotina... Beleza. É, o ponto é justamente esse, a malto dextrina, eles adicionam essa malto pro suplemento ficar mais palatável, ficar mais gostoso. Só que isso também agrega em carbo. Então, se você tá numa dieta, por exemplo, low carb, pode ser que esse... Se você calcular direitinho, não vai conseguir encaixar essa albumina. Por quê? Porque você vai ter que encaixar uma albumina que não tenha carbo. Se você tá numa cetogênica, por exemplo, você vai deixar carboidrato pra fruta, às vezes, pra salada, mas você não vai querer que a sua albumina tenha carboidrato, compreende? Então a questão é, não é que é errado, mas quando eu compro uma albumina, eu quero uma albumina que venha somente a clara de ovo desidratada, né? Não vou querer um mix. Até porque, se for pra eu comer 10 gramas de carbo, eu prefiro comer uma colherada de doce de leite, um pouquinho de leite condensado, que vai dar no mesmo e vai ser mais gostoso, concorda? Logo, eu não adquiriria, tá? Minha opinião pessoal, mas aí vai de cada um, vai da sua dieta e do seu apreço pela marca. O preço tá legal, tá dentro aí do padrão, 30, 40 reais, então tá beleza. E entrega pra todo o Brasil, frete grátis, pelo menos pra esse endereço aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo. A parcela também no cartão, aí você pode estar adquirindo esse suplemento ou qualquer outro pelo link da descrição. Então aí no link você vai ter acesso a mais opções, whey protein, creatina, bastante coisa com um preço super da hora. Fechou? É isso então, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau.